O Ministério da Cultura e Atacadão apresentam o espetáculo semibreve com a dupla Lasca Baças. É hoje, quinta-feira, dia 16. 100 horas e 100 horas. Assim, vamos treinar assim. Tem que dar aquela recoladinha, né, Quinta? Olha o mau exemplo para as crianças. Tem criança aqui, né? Amiga. Um, dois, três e tchau! Tem a mão de raquete aí. Tem que jogar aqui mais suavidade. Seis, dezessete, dezenove, vinte. Número onze. Óbvio! É! 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 Esse projeto foi viabilizado via lei de incentivo do Ministério da Cultura e conta com o patrocínio do Atacadão, realização na Amazônia.